Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cristiano Fox, youtuber, corretor de seguros, entusiasta das duas rodas e esse é o canal CFOX83. E hoje a gente vai falar sobre um capacete customizado que ficou bem legal e se você quer ter o seu capacete customizado aqui no canal, nós também fazemos customização de capacete, personalização e deixa o capacete do jeito que você quer para ficar único andando pelas ruas aí. Então se você quer saber tudo que a gente fez nesse projeto aqui do capacete do filme lá do Top Gun, fica comigo no vídeo até o final. Então pessoal, como eu falei, mais um capacete customizado aqui pelo canal, nós idealizamos um projeto para o cliente, o cliente é o cliente Claudião. Eu vou deixar o videozinho aqui mostrando no capacete anterior que a gente fez para ele, que foi do Maverick, né? Do Maverick, esse filme de 2022, que saiu aquela continuação do Top Gun, Asas Indomáveis. A gente fez uma réplica para ele num capacete LS2 escamoteável e ele gostou muito do projeto do Top Gun e resolveu fazer um para a esposa dele, da Fenix, né? Aquela companheira aí do Maverick, né? No filme. Então a gente seguiu as linhas do... o grafismo original do capacete e também num capacete escamoteável que eu vou mostrar, que é um da LS2. Já começando pela frente dele aqui, essa... na frente a gente colocou o nome, né? Fenix e essa faixa vermelha que é o... o grafismo original do capacete tem essa faixa e ela vem aqui tanto da frente, faz a volta aqui atrás e faz uma curva e a gente colocou os elementos, né? aqui as cartas de baralho, o escrito Fenix aqui do lado, o número 41, tudo representando conforme o grafismo do filme. E seguindo aqui o Asas, né? Que eles são os Asas Indomáveis, né? Então teoricamente é uma referência aí a esse filme bem legal que vocês viram aí e tal. Quem não viu, fica a dica para assistir que é um filme bem da hora. E o filho dele nasceu recentemente, então a gente também homenageou o João Miguel, colocamos nesse casco. É um capacete escamoteável da LS2, então é um grafismo que ficou... você pode usar tanto aberto, ele não vai atrapalhar, quanto fechado. E a esposa dele que vai usar, né, meu? Então ele achou que ia ficar bem legal homenagear e eu vou deixar alguns detalhes para vocês. Mas é isso, o capacete homenageando o filme, né? Homenageando um personagem do filme e ele já tinha feito o capacete do Maverick e ele quis fazer, complementar e fazer um... a duplinha ali, né? Ficar com os dois capacetes e também andar com a esposa aí em grande estilo pelas estradas. E é isso, galera. Vocês gostaram? Quer ter um capacete customizado aqui pelo canal? É só chamar a gente no... ou lá no Instagram, arroba CFOX83. Lá tem o link da Bill, lá tem todos os contatos, tem o WhatsApp que você pode falar direto comigo e tem todas as formas de entrar em contato pelo canal. Então, pessoal, se vocês gostaram, eu particularmente gostei muito, a pintura ficou bem legal. Se você quer fazer o capacete, a gente recomenda que use um capacete em bom estado ou um capacete zero. Porque a galera confunde customização com reforma. E aqui a gente não faz reforma, assim, arrumar um capacete. A gente faz a pintura. Então, se você quer fazer, entre em contato com a gente. E eu vou deixar as imagens aí para vocês de todos os detalhes desse capacete. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.